Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre o porquê as pessoas inteligentes possuem poucos amigos. Afinal, pode analisar que quem geralmente tem muitos amigos são pessoas populares ou falsas ou que estão direto em festas e fazem amizade com qualquer um. E se você for perceber essa coisa de ter muitos amigos, não é uma vantagem, e sim uma desvantagem. Afinal, são mais e mais pessoas próximas a você sabendo sobre a sua vida. Enfim, quer saber agora qual a estratégia dos inteligentes a ponto deles não terem tantos amigos? Então vamos ao que interessa. O primeiro motivo para os inteligentes terem pouquíssimas amizades é o fator da invulnerabilidade. Imagine um país em guerra. Ele precisa de aliados, com toda certeza. Afinal, confiando em outros países e juntando forças, é que conseguirá vencer e garantir os seus interesses em batalha. No entanto, imagine que essa nação crie inúmeras alianças. Você concorda comigo que confiar em várias pessoas justo em um clima de guerra não é tão aconselhável? Isso porque para você ser apunhalado pelas costas não é difícil quando está confiando em vários, principalmente em momentos de dificuldade, onde basta uma oportunidade para alguém te trair. Por isso, ter muitos aliados ou muitos amigos te torna vulnerável, já que a intimidade e a confiança que você terá com essas pessoas poderá criar no futuro uma oportunidade para que uma delas ou até várias te traem e prejudiquem o seu objetivo. Ter poucos amigos é uma atitude mais sincera do que acumular várias amizades. Pense comigo. Cada pessoa pensa e age de uma maneira única. Claro que a maioria segue padrões, mas ainda assim, cada um tem um jeito de ser. Nesse sentido, aquele que coleciona amizades precisa mantê-las, e para isso terá que agradá-las e cultivar memórias com essas pessoas. No entanto, se você lida com várias pessoas, ou você tem uma personalidade realmente admirável a ponto de conquistar facilmente qualquer um, o que é muito improvável, ou você é falso o bastante para agradar qualquer indivíduo de maneira desonesta, ou seja, não sendo você mesmo. Usando uma máscara. Então, essa é uma das razões para o inteligente ter poucos amigos, pois com poucas amizades, ele consegue manter a honestidade, sendo ele mesmo e agradando, com a sua essência, aqueles que são leais a ele. Menos distrações. Imagina você cheio de amigos, recebendo notificações no celular, convites para festas ou encontros, tendo que prestar atenção na história da pessoa, no desabafo do outro, tendo que aconselhar fulano, e assim por diante. Quanto mais amizades, mais tarefas você terá, mais responsabilidades. Afinal, amizade, não é só aceitar uma solicitação no Facebook, é realmente conhecer a pessoa, criar intimidade com ela, ter uma confiança, e ao ter essa relação com várias pessoas, você acaba sendo obrigado a manter essa conectividade. Você é obrigado a ser atencioso com alguém, a aconselhar o outro, e às vezes, até prestar um favor a uma pessoa. E nessa perspectiva de ficar mantendo e administrando amizades, você se perde nos seus próprios objetivos. Pois serão tantas preocupações e distrações, que não terá tempo para si mesmo. É como um presidente de um país. Um bom presidente quase não tem vida social, porque ele se vê a todo momento, tendo que cuidar do que há ao seu redor. Logo, aquele que tem poucos amigos, com certeza, tem menos distrações e mais foco. Inteligentes sabem que qualidade é melhor do que quantidade. Comece a explicar esse motivo com a seguinte frase de Confúcio. Para conhecermos os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade, e na desgraça, a qualidade. Ou seja, quem é inteligente entende que não adianta nada ter inúmeros amigos, se em um momento crítico da sua vida, não tiver ninguém para te apoiar, ou auxiliar para que possa sair rapidamente de uma enrascada. Por isso que quem é realmente inteligente busca amizades valiosas, aquelas que ele sabe que são baseadas na lealdade e na parceria, e não em algo que é movido pelo interesse, principalmente material. Porque amizades interesseiras rapidamente acabam quando a coisa começa a ficar desinteressante ou complicada. Então está aí mais um motivo para que pessoas inteligentes possuam poucos amigos. já que ao invés de escolherem qualquer um, elas escolhem a dedo as suas amizades por conta do valor, da qualidade. Por último, uma das razões para o inteligente não ter tantos amigos é porque quem entende sobre a vida, entende que momentos de solitude são importantes. Logo, pode ter certeza que aquele indivíduo que está a todo momento cercado por pessoas, dificilmente será alguém esperto, pois por não reservar um tempo para si mesmo, ele não cria um autoconhecimento e nem mesmo reflete sobre o seu caminho. Ele basicamente se distrai a todo momento com a companhia dos outros. Agora, quem valoriza o autodesenvolvimento abre mão desses vários e vários instantes com amigos para criar um vínculo com a sua própria companhia e, com isso, apreciar a arte de estar sozinho. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e, se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí, afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.